Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O nosso assunto hoje é a compra do primeiro imóvel. Então, se liga nessas três dicas da Carolina. Olá, meu nome é Carolina, sou corretora de imóveis da Souza Gomes e hoje estou aqui para falar três dicas para facilitar na hora de você comprar o seu primeiro imóvel. Ao contrário do que você possa pensar, os passos são simples para você adquirir a sua casa própria. A primeira dica, antes de iniciar a visita aos imóveis, converse com o corretor sobre as suas prioridades, a localização que você prefere, as suas necessidades, como o número mínimo de quartos, de garagem, se tem ou não elevador. Essas informações são fundamentais para que a gente possa lhe indicar os imóveis e encontrar o imóvel ideal para você. A segunda, defina a faixa de valor e a forma de pagamento, como se, por exemplo, se pretende usar o financiamento bancário e o FGTS como parte de sinal. Essas informações são importantes para a gente indicar os imóveis ideais, pois algum imóvel pode ou não aceitar determinada forma de pagamento. Se pretende usar financiamento bancário, sugira que converse com o corretor e faça antes uma análise para vermos o valor disponível para você, o valor das parcelas, a taxa de juros. Isso é importante para não correr o risco de encontrar o imóvel que você gosta e se frustrar depois por perceber que não consegue o valor necessário de financiamento. Por último, esteja ciente sobre os custos com a documentação. É importante saber do pagamento do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que no caso do nosso município, é de 2% do valor do imóvel, além das despesas com certidões e os custos do cartório. Nós orientamos que tenha uma reserva de aproximadamente 4% a 5% do valor do imóvel. Por fim, para que faça tudo com segurança, sugiro que procure um corretor e imobiliária reconhecidos no mercado imobiliário. Deixe aqui seu comentário ou sugestão. Obrigada pela audiência e até o próximo SG Play!